Como num poema, poesia do ensejo da alma Que reflete em luz, és tu Quero te guardar, assim como o espelho guarda o olhar Que vens de tu Sou tão novo pra entender Tão velho para negar, eu sou Metade do amanhã Certeza de te cuidar, eu sou Promessa que a luz virá O porto, o farol, o cais A bússola do teu ser Tuas asas Teu Pai Teu nome enche minha boca Que muda as incertezas Do que fui e sou Arei os campos do mundo Pra daria as florestas Estas cerrados e afins Só pra tu Sou tão novo pra entender Tão velho para negar, eu sou Metade do amanhã Certeza de te cuidar, eu sou Certeza de te cuidar, eu sou Promessa que a luz virá O porto, o farol, o cais A bússola do teu ser Tuas asas Tuas asas Teu Pai La-ra, 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 la-ra La-ra, la-ra Amém 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 Amém